Conta essa história aí, como é que é? Tomou o pé? Não, eu... Você já contou, mas eu quero que você... É, eu chegava... Pessoal que não assistiu, eu assisti agora. Eu chegava atrasado no treino, ele morava quase do lado do campo, eu chegava atrasado. Aí ele falou assim, pô, o Mildinho vai lá, o Mildinho é um segurança que tinha, quase dois metros, mais dois metros. O Mildinho vai lá e pega, e vai no meu, na minha... Concessionária. Na minha concessionária, e... Já aconteceu aqui, não tem problema não. O programa ao vivo é esse mesmo. É, agora a minha professora, ele pegou um carro lá pra esse menino, que ele tá chegando, já terminou o carro. Aí, tudo bem. Que carro é? Ah, na época é um Fusco, um Fusco, é novinho, mas novinho. Certo, lá. Aí, tá, pô, eu peguei aquele Fusco, pra mim era, né? É verdade. Aí, o que aconteceu? Os outros já tinham tudo carro, já era cara de seleção, tudo, já tinha carro. Aí, pra mim, foi, pô, eu falei, maravilha, pô, na semana seguinte, começou a perder, ele pedindo um tiro, pegando o meu, aí o Castor, meu Dinho, toma o carro dele, chame ele aqui. Aí, pô, me deu e tomou. Aí, tomou o carro. Pô, tudo bem, eu fiquei triste, deixei sem carro. Falei, pô, tá bom. Aí, começou a ganhar. Começou a ganhar. Volta o carro. Vai lá, pega, eu peguei um Fiat, que ele já tá de novo. 147. É, aí, foi até melhor. Mas ele é assim, ele é desse jeito, ele toma, ele pega, ele briga com você, ele... Mas, quando o time pedia... Mas, por amor, o... Quando o time pedia, ele falou, rapaz, o Castor quer reunião. Todo mundo já ficava assim. Puxa.